Música Entrei em uma marcenaria no ano de 93 Tive uma oportunidade muito boa nessa empresa de ter um senhor que era proprietário de lá dessa empresa Que ainda é proprietário O nome dele é Sr. João, é um excelente marcineiro E eu aprendi com esse senhor tudo o que tem de melhor dentro de uma empresa Ele é um excelente, foi um excelente professor pra mim E eu fiquei até 2002 nessa empresa O que acontece, em 2002 eu montei a minha empresa Bom, eu decidi montar a minha empresa porque eu, nessa empresa que eu estava, não tinha pra onde eu crescer mais A única forma de crescer seria montar uma empresa Pra mim, o que eu mais gosto, eu sou apaixonado por marcenaria Foi difícil no começo, foi com uma cara e a coragem Montei essa empresa simplesmente com um bloquinho de cartão Sem cliente nenhum, sem ter noção nenhuma de como era ser empresário ou dono de uma empresa Comecei lançando, eu mesmo, nos carros, nos cartões E logo em sequência surgiu um cliente Música No apartamento dele Gostou desse pequeno trabalho Ele já me passou todo o apartamento E daí então foi difícil Porque tinha três funcionários só Eu tive que me desdobrar Eu desenhava Eu trabalhava na execução do móvel Eu, às vezes, virava a noite trabalhando Trabalhei praticamente quase de graça Baratíssimo Só pra conseguir cliente e nome no mercado E daí então, esse cliente me indicou pra um segundo cliente O segundo me indicou pra um terceiro cliente E um quarto cliente E aí foi A nossa empresa hoje tá estabilizada já Música Logo no início, eu tinha uma máquina pequena, velha Logo percebi que essa máquina pequena, velha Não ia me fazer crescer O que eu fiz? Comprei uma pequena máquina Uma Minimax Uma máquina que já é Pra pequenas empresas Já é uma excelente máquina Que já tem a serra e o riscador Dá uma boa qualidade Já não trinca O material não trinca Já ajuda o marceneiro E o final na obra também Que fica um bom trabalho Bom, logo na sequência Compramos uma seccionadora Que foi esse ano ainda No ano de 2008 Essa foi uma virada Nossa empresa Nossa empresa em 3, 4 meses Explodiu Cresceu muito a nossa empresa Por motivo de investir nesse maquinário Nossa empresa sempre tá crescendo Pensando daqui a um tempo Comprar mais maquinário Pra tá evoluindo Música Muita dedicação ao trabalho Respeito ao cliente Isso é fundamental Investir E investir E investir na empresa Sempre investir na empresa A Leo fornece um material Te apresenta um material Você não pode somente comprar aquele material Você tem que investir Pra trabalhar com aquele material Pra ele se desenvolver E dar um excelente trabalho Um excelente corte Pra você entrar no mercado E bater de frente com as grandes empresas Uma pequena empresa pode fazer o mesmo Que uma grande empresa faz Uma multa nacional faz Então Esse é o segredo Você sempre desenvolver a sua empresa Se empenhar ao máximo na empresa O que é da empresa É da empresa O que é seu É seu Agora sim Depois de 6 anos A nossa empresa está pronta pra crescer Agora está pronta pra crescer Música Música